Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar meu irmão E beijar minha menina na rua É que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz Você me pergunta Ela é minha paixão Digo que estou encantado Como uma nova invenção Vou ficar nesta cidade Essa lembrança É o quadro que dói mais Minha dor é minha paixão Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, 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 tudo o que fizemos Ainda somos jovens Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências, as aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Eu estou por fora Ou então Que eu estou enganando Mas é você Que ama o passado e que não vê É você Que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem E hoje eu sei Eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência E juventude Está em casa O atado por Deus Contando seus metais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, 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 tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Amém.